O que é o modelo atômico? O modelo atual foi desenvolvido a partir de estudos de diferentes pesquisadores e séries de experimentos. Sobre os modelos atômicos, assinale a alternativa correta. Segundo Bohr, os elétrons circulam ao redor do núcleo em determinadas órbitas de energia. Verdade, não é? Chamada órbita circular, mas é uma órbita o quê? Estacionária. Quando ele está na órbita dele, ele nem ganha nem perde energia. Então, é a resposta, não é? É verdade. Mas vamos lá. Letra B. Segundo Dalton, átomos são esferas constituídas de partículas subatômicas. Não. Dalton falou que o átomo era o quê? Formado por uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Ponto final. C. Joseph John Thomson propôs a existência de partículas positivas prótons em uma esfera negativa. É o contrário. A esfera é positiva, cheia de partículas negativas. E letra D. Segundo Rutherford, o átomo tem núcleo positivo, mas leve, com elétrons pesados. Se você está girando, quem é pesado é o próton que está no núcleo. Então, lembra, né? O próton tem a massa de uma unidade. O nêutron, um pouquinho maior do que uma unidade. Unidade é chamada de unidade de massa atômica. É uma medida para átomos, tá certo? Bem pequenininha. E o elétron é uma unidade dividido por 1.836. Tu pegar um próton e dividir por 1.836, ele some, né? Imagina que o próton fosse uma pequena catota. É, cagura. Parece que a catota é muito maior do que um próton, mas é muito, muito maior. Mas imagina que o próton fosse uma catota e tu cortasse ela 1.836 vezes. Tenta aí em casa, não ia somar nem pó, né? Eixe, que exemplo horrível. É, mas tu nunca mais vai esquecer. Então, vamos embora, que isso é o que vale da vida, é a gente lembrar dos assuntos de química, quando a gente já tiver formado. Beijos.